Água Que faz inocente viacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas Fogo de travão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Água dos igarapés Onde ar a mãe d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virá por vez de algodão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Gotas de água da chuva Tão triste Tão dá pra burra Que são lágrinas Tão nasá inundação Águas que movem moídos São as mesmas águas que encharcam o chão E sempre voltam unidos pro fundo da terra Pro fundo da terra Águas que deságuas Águas que deságuas Águas que deságuas Água que nasce na fonte Serena do mundo E que abre o profundo brotão Água que faz inocente Viajo e deságua na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que movem moídos São as mesmas águas que encharcam o chão E sempre voltam unidos pro fundo da terra Águas que deságuas 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 Amém.